Com o fim da greve, trabalhadores dos Correios devem regularizar a entrega de cartas no Estado em duas semanas. Aumento das denúncias de violência contra a mulher revelam que o telefone é uma arma importante para combater o problema. Cuta Lilás, Centro de Referência da Mulher, bom dia. Técnicos do Ministério da Saúde iniciam visitas domiciliares para a pesquisa de acesso a remédios pelo SUS. Um passaporte para o mundo mágico da leitura. Alunos das escolas de Alvorada ganham vale para compras na Feira do Livro do Município. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Após quase um mês de paralisação, chegou ao fim a greve dos funcionários dos Correios, que voltam ao trabalho a partir da meia-noite desta quinta-feira. A Coordenadoria de Operações da Empresa no Rio Grande do Sul informou que neste final de semana haverá um mutirão para colocar em dia a entrega de cartas e encomendas. O Sindicato dos Trabalhadores promete normalizar o serviço em até duas semanas. O Tribunal Superior do Trabalho atendeu parcialmente as reivindicações dos trabalhadores. Os funcionários pediam reajuste de 47,2%, mas foi concedido 8%. Nós não achamos que foi a melhor das coisas do mundo, mas é que este ano nós estamos muito além do reajuste. Duas coisas centrais para nós e que atingem a população também tem a ver com contratações. E aí o Correio já está indicando um concurso para novembro. Então anunciando isso, nós temos que cobrar e a sociedade tem que cobrar também. E a questão do nosso plano de saúde. Ontem pelo menos teve no julgamento colocando que tem que manter o nosso plano de saúde como está. E qualquer mudança tem que ser discutido com os trabalhadores. Segundo o Sindicato, a adesão da greve foi de 60%. E os funcionários prometem que em pouco tempo as correspondências estarão na casa das pessoas. Agora a gente volta aos locais de trabalho e todos nós aqui somos carteiros. Uma, duas semanas a correspondência já deve estar na rua sendo entregue. Agradecemos o apoio, mas vai estar chegando as correspondências aí. Podem ficar tranquilos. A rede de proteção à mulher registrou aumento do número de denúncias de violência contra a mulher. O telefone Lilás Gaúcho trabalha em conjunto com o número 180 que opera em todo o país. Uma ligação pode mudar o destino de mulheres em situação de violência. Escuta Lilás, Centro de Referência da Mulher, bom dia? Pois não? Só em 2013, a linha Lilás, serviço oferecido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado, já recebeu mais de 2.600 chamadas. O trabalho, desenvolvido pelas atendentes, se baseia na integração e humanização dos atendimentos. Essas mulheres então recebem do Escuta Lilás, muitas vezes, as primeiras orientações de como sair daquela dinâmica da violência que elas estão envolvidas. E, a partir disso, e do vínculo que se estabelece, porque também, além de receber a ligação, a equipe busca depois retornar para ver como é que estão os encaminhamentos, se vê qual município que ela está inserida, faz contato com a rede de atendimento do município para incluir ela lá no território dela. O telefone hoje é uma ferramenta de combate ao abuso doméstico, familiar e sexual. Uma pesquisa da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República, divulgada nesta semana, chama atenção para a gravidade da violência em todo o país. E, no Estado, o levantamento aponta que 46% dos municípios já acessaram a central de atendimento através do telefone 180. No interior do Estado do Rio Grande do Sul e no interior do país, as mulheres denunciam mais a violência física. Já, pelo nosso número de atendimento, nós já conseguimos identificar que as mulheres não esperam mais a agressão. Elas já fazem a denúncia já na ameaça. Então, são todos elementos comparativos que, na nossa avaliação, são bem importantes para que a gente verifique um novo momento da condição feminina no Estado, ou seja, não esperando a agressão para fazer a primeira denúncia. Já na ameaça, buscando ajuda, buscando o acesso à justiça e às políticas públicas. E a Secretaria da Segurança Pública do Estado lança amanhã o Observatório da Violência contra a Mulher. O mecanismo criado dentro da Divisão de Estatística Criminal da Pasta é o primeiro do gênero no Brasil. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou hoje a primeira estimativa de produção para a safra brasileira de grãos 2013-2014, que pode chegar a 195 milhões e 500 mil toneladas. O volume representa crescimento de 4,5% sobre a colheita anterior. Conforme a Conab, o Rio Grande do Sul deve responder por cerca de 67% da produção total de arroz do Brasil, com 8,1 milhões de toneladas. O número representa expansão de 2,6% na comparação com a última safra. Já a colheita de soja deve crescer 6%, atingindo 13,2 milhões de toneladas. Os bons preços internacionais fizeram com que as lavouras da oleaginosa tomassem lugar do milho, que perdeu a área plantada e deve ter uma redução de 10% na colheita. A safra do cereal deve chegar a 4,8 milhões de toneladas. Assista daqui a pouco. Incentivo à leitura. Alunos das escolas municipais de Alvorada ganham vale para compras na Feira do Livro. Incentivo à leitura. Legenda por Sônia Ruberti